Pessoal, corrente novinha Não sei se andou com a relação frouxa, a corrente frouxa Relação novinha, travou na pista, ainda bem que ele não caiu A travada foi Kit relação da Vaz Mas acho que escapou porque tava frouxo só Por isso que é uma coisa boba né Mas deixar frouxo um negócio desse Se trava na frente do caminhão Já era O caminhão passa por cima A brose